Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o cadastro das séries aqui no sistema. Então aqui temos os segmentos, dentro de cada segmento a gente coloca as séries. O sistema já vem como padrão, como eu falei no vídeo anterior, com os segmentos cadastrados e também com as séries. Então se a gente vier aqui em Fundamental 1, já vai vir do primeiro ao quinto ano, Fundamental 2, do sexto ao nono, e Ensino Médio, do primeiro ao terceiro, da terceira série do Ensino Médio. Normalmente o que mais varia nas escolas é a educação infantil, que a nomenclatura muda de uma para a outra. Aqui o sistema vem como um padrão assim, do mini-maternal, maternal, infantil 1 e infantil 2. Aqui antes do mini-maternal algumas escolas tem o berçário também. Eu vou mostrar um pouco como funciona aqui o cadastro dessas séries. Então aqui em segmento vamos colocar o berçário. O berçário, ele está vinculado à educação infantil, e após o berçário ele vai para o mini-maternal. Isso aqui é muito importante para o processo de rematrícula funcionar corretamente. Então o próximo nível dele é o mini-maternal. Podemos salvar. Na hora de listar aqui agora, vou selecionar a educação infantil. Temos aqui o berçário. Beleza. É sempre bom conferir a progressão de nível aqui de todas as séries. Então isso aqui é bem importante. Se o seu for diferente do que está aqui no sistema, é sempre bom você conferir para não dar problema na rematrícula. Outra parte legal aqui dessa tela, nós temos a opção de cadastrar os usuários de cada série. Então vamos supor que eu tenha um coordenador infantil. Eu venho aqui e cadastro um coordenador infantil. Então aqui eu tenho os meus usuários do sistema, vamos supor aqui Francisco. Vamos cadastrar o Francisco como coordenador infantil. Posso ter mais de um coordenador também. Então se ele é coordenador do segmento inteiro, eu vou ter que colocar ele para todas as séries. Isso é legal porque depois o Francisco, quando ele logar no sistema, ele vai receber alertas de chamada, professores que não estão fazendo chamada, que não estão lançando planejamento. Então ele consegue fazer esse acompanhamento. Outra parte legal aqui da educação infantil, também tem a data de corte. Então você pode cadastrar aqui a data de corte de cada série. E o sistema automaticamente, quando o aluno passa dessa data de corte, ele já vai para o próximo nível. Beleza? Então aqui é a parte de séries do sistema.